Estou aqui com a doutora Maria Carolina Oliveira. A Maria Carolina é professora doutora do Departamento de Clínica Médica, é médica reumatologista e também ela é coordenadora da Unidade de Terapia Imunológica aqui do Hospital das Clínicas. Então, queria pedir para a Carol falar um pouquinho sobre o assunto dela no nosso sétimo congresso de clínica médica. Bom, então nessa palestra do congresso eu vou falar sobre os transplantes para a esclerose sistêmica, que é um estudo que nós temos desenvolvido aqui no Hospital das Clínicas nos últimos 14 anos. Pacientes com formas muito graves dessa doença, esclerose sistêmica, são tratados com uma imunoterapia agressiva, que é o transplante e é uma maneira então de controlar, de modular o sistema imunológico e interromper a agressão imunológica ao paciente. Nós temos feito esse tipo de transplante já então há vários anos, temos quase mais do que 100 pacientes transplantados e vou falar um pouco dos resultados, de quais as dificuldades, quem se candidata a esse transplante e também um pouco de como isso é feito ao redor do mundo.